É de dar uma ganheira, um dos cérebros, Falando calma, perdeu a sala, perdeu o emprego, Destino a natural, esquinas, camposinas, Imagem no orquestra, somando o chão, parede, Viva folia, a dor não presta, felicidade sim, O sol esforará a estrada dela, a lua lupiará uma, A vida é bela, o sol esforará uma, E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, O sol esforará a estrada dela, a lua lupiará uma, A vida é bela, o sol esforará uma, E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, Bandeira, cambadeira, a dor naquela, os portaleiros, E as ondas, 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 as on A lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua